Primeiro, a ideia. Depois, o desenvolvimento do sistema. E como consequência... É incrível a quantidade de serviços e produtos que existem já no app. Consegue desde uma aula de yoga a água mineral. Então, é um... Os extremos são entre extremos, mas a ideia do app é essa. A ideia do app é que você esteja em casa, mas eu preciso chamar aqui uma água. E tu bota no app, tu encontra, ou eu preciso ter uma aula de inglês. Lá tu encontra também. A ideia é que o app sirva para quem usa e para quem vende. O aplicativo, desenvolvido pelo casal Tiana e Guilherme, é novo. Em sete dias, mais de 300 empresas e mil pessoas se cadastraram. Isso em seis estados brasileiros. Só no Rio Grande do Sul, 25 cidades fazem parte dessa relação. Adequado o nosso propósito dentro dessa nova realidade, foi o que fez a gente seguir. E não só seguir, mas como criar uma coisa nova e sem parar para lamentar. Mapear e conectar negócios e clientes é o objetivo do Apoia Local. Hoje em dia, quase tudo que é tipo de serviço está disponível no celular. E um dos desafios para quem trabalha com internet é despertar o interesse das pessoas. Aproximar aquelas que querem comprar e as que querem vender algum produto, por exemplo. Essa é a proposta do aplicativo, que pretende ajudar a população e fortalecer o comércio. Nós temos dez dias na rua de lançamento e totalmente orgânico esse crescimento. Então, esse boca a boca deles é muito importante e a gente fica muito feliz e muito contente com a aceitação. E está dando certo. A consequência é a procura pelos serviços, que veio depois do trabalho de desenvolver a plataforma. Com uma ideia que surgiu e que ajuda muita gente em meio à pandemia.